Muita gente se surpreende com o nome de cantores, atores e artistas famosos de todos os naipes, sabendo que uma pessoa que você conhece com aquele nome pomposo, na verdade chama-se José da Silva. É porque alguém foi lá e disse, olha, você vai ficar melhor com este nome. Chama-se nome artístico. E isso não é só para a pessoa que quer fazer sucesso no mundo das artes, do canto, do cinema ou da televisão. Até para você, que é um profissional liberal, você pode escolher um nome que está ali às vezes no seu sobrenome e incrementar aquilo para poder ser alguma coisa mais atrativa quando você fala. É interessante perceber que este não é um truque, é uma jogadinha de marco estratégico. Faz diferença, por exemplo, no nome de um grande cirurgião, no nome de um grande médico, no nome de uma grande cabeleireira que deu um nome artístico a si próprio. É um direito que a pessoa tem de fazer isso. Tranquilo, você pode fazer isso de boa. Não pode é mudar o nome para valer, porque isso teria que ir no cartório, o que é possível também. Você veja bem, vamos dar um exemplo. O Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, o nome dele não é esse. Na verdade, Lula, ele incorporou o seu nome porque isso lhe interessou. E muitos outros, eu estou indo para o chefe maior da nação para explicar que isso tem o seu proveito. Então, se você está aí começando uma carreira, alguma coisa, verifique com alguém que entende um pouquinho dessa área para ver se o seu nome dá para fazer uma jogadinha e ele ficar melhor ainda. Ouro no olho. Essas coisas, a gente tem a tendência de pensar que é só para a turma do andar de cima. Não. A gente aqui também tem o direito de fazer marco estratégico. E marco estratégico, quando é bem feito, olha, na ponta, você tem muito a ganhar com isso. O meu nome, não precisei de nada. Eu me chamo Rosenwald mesmo. E já é um nome, assim, entre esquisito e bizarro e deu certo. Mas se o seu não for, pode apelar. Não é apelar, pode recorrer a esse artifício de boa.